Estamos com o Cláudio, diretor de TI da Secretaria de Educação do Paraná e a conversa aqui no workshop Cultura Digital é do uso prático de ferramentas de tecnologia, especialmente inteligência artificial, na atividade pedagógica. E você estava dando exemplos já em prática no estado do Paraná. Muitas vezes a gente acha que a primeira coisa é alguma coisa para ajudar o aluno a fazer uma tarefa e você estava mostrando que, na verdade, já tem usos de suporte à atividade docente. Quais são os casos do Paraná, Cláudio? Nós temos duas vertentes para a questão do uso das soluções de inteligência artificial. Uma delas é justamente o de apoio ao professor em sala de aula, reduzir o trabalho burocrático do professor e facilitar o dia a dia dele. E outra, claro, que é o apoio direto ao processo de ensino e aprendizagem, o apoio ao aluno. No Paraná, nós temos dois casos de uso que vai mais nessa vertente de apoio ao professor em sala de aula. Uma delas é colocar dentro da nossa plataforma de redação a possibilidade da correção automatizada por meio de uma linguagem de inteligência artificial, onde o professor já recebe essa redação corrigida, comentada e ele faz o feedback final de retorno ao aluno, ganhando tempo e produtividade no volume de redações que ele consegue entregar corrigidas. E o outro caso específico que nós temos é para apoio ao professor lá da segunda série do Ensino Fundamental 1, onde eu consigo entregar para esse professor uma ferramenta que é capaz de avaliar o nível de influência leitura desse aluno. Então, um aluno que está ali ainda como leitor iniciante, ou leitor intermediário, ou leitor avançado, eu consigo, por meio da inteligência artificial, captar o áudio desse aluno, seja da leitura de palavras, pseudopalavras, palavras complexas, ou mesmo a leitura do texto, e dizer em tempo real para o professor qual é o nível de leitura desse aluno, e também com o uso da inteligência artificial, dizer onde que o aluno exatamente está errando, está trocando L pelo R, enfim, eu consigo com isso dar uma ferramenta que permite ao professor o replanejamento da aula, o replanejamento da metodologia de ensino, com o objetivo de que todos esses alunos da segunda série terminem o ano letivo alfabetizados. E, Cláudio, como é que a gente consegue trabalhar isso de maneira que o professor se sinta em condições de usar essas ferramentas? Eu acho que o Mundo Paraná tem adotado uma metodologia que é trabalhar desde o momento da criação da solução envolvendo os professores, ouvindo os professores, participando do processo de testes, para que eu consiga produzir uma solução integrada ao dia a dia à realidade daquele professor. Eu acho que assim a gente consegue. E o outro ponto é a formação. Acho que em qualquer projeto de tecnologia você não pode esquecer do processo de formação continuada para garantir que esse professor esteja à vontade para absorver essa tecnologia em sala de aula.